Igualdade racial foi o tema da primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, que foi recriado pelo governo. A abertura do evento, chamado de Diálogos de Igualdade, contou com a presença de representantes do governo federal. A ideia do encontro é promover um amplo debate sobre o tema da igualdade racial no Brasil. O Conselho dá um pouco da cara que ele quer ter ao trazer no seu primeiro evento um debate sobre igualdade. A ordem do presidente Lula, para nós, para o ministro Alexandre Padilha, e para mim que tenho tido a honra de secretariar o Conselho, é de que o Conselho seja uma instituição obcecada pela redução das desigualdades. As desigualdades de renda, as desigualdades raciais, étnicas e de gênero. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável foi extinto em 2019. O Conselhão reúne representantes do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada, e é presidido pelo presidente da República. Segundo a ministra dos povos indígenas, o espaço é um importante instrumento de diálogo entre o governo federal e a sociedade. São conquistas que chegam como resultado dessa luta de tantos anos que a gente marcha para Brasília pedindo direito de participação e oportunidade de direitos. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, os debates sobre igualdade racial serão valiosos para a tomada de decisões do governo federal sobre temas como orçamento, políticas públicas e relação com os atores da sociedade. O Conselho, como é um espaço que reúne tanta diversidade, ele reúne tantos atores sociais e econômicos, ele é um espaço importante para a gente romper as caixinhas, fazer com que o debate sobre o racismo e a necessidade de enfrentarmos a desigualdade racial no nosso país, que esse debate ultrapasse um ministério, ultrapasse um programa, ultrapasse um espaço da sociedade e envolva um conjunto de atores econômicos. Eu acho que isso tem uma força muito grande.